Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Eu estou morando no hotel esse mês. Minha mansão está em reforma, então eu e a minha família tivéssemos que ficar no hotel. Oi Alice. Oi Joana. Vim devolver a caneta que você me emprestou. Obrigada. Afi, você está interrompendo a nossa conversa Joana. Será se você não se toca? Calma Lorena, você também não precisa falar assim com ela. Você não tem dinheiro para comprar uma caneta não. Tem que ficar pedindo emprestado. Ah, tinha me esquecido que você é a menina mais pobre dessa escola. E que a sua mãe é dona de casa. Eu sou pobre mesmo, e daí? Não é porque você é bilionária que você pode vir falar da minha mãe. Eu prefiro mil vezes ser pobre, do que ser uma menina desumilde e chata igual a você. Eu não sou desumilde e muito menos chata. É sim, e você sabe disso. Eu não sei como a Alice consegue ser sua amiga. Ela deveria ganhar um troféu por suportar uma menina tão chata como você. Escuta aqui garota. Eu não vou ouvir mais nada. Pode ficar aí falando sozinha. Adeus. Ai amiga, ontem o Leo estava online no Roblox. E você conseguiu falar com ele dessa vez? Só um pouco. Ele demora muito para responder. Eu acho que estou gostando dele. E também, ele é o único garoto a minha altura nessa escola. É, a família dele é bilionária também. Quero que ele peça para namorar comigo. Acho meio difícil. Se você não consegue nem falar com ele direito. Como é que ele vai pedir para namorar com você? Ontem estávamos tão concentrados jogando Roblox e nem percebemos que já estava tarde da noite. É, minha mãe disse que não quer mais que eu fique jogando até tão tarde assim. Eu queria que hoje você jogasse Bloxburg junto comigo. Ah, mas esse jogo tem que ter Robux para poder jogar e eu não tenho Robux, Leo. E minha mãe não vai comprar Robux para mim. Eu já pedi e ela disse que não vai comprar de jeito nenhum. Ah, eu tenho muitos Robux. Eu posso transferir para você. Ah não, eu não posso aceitar, Leo. Eu vou transferir para hoje hoje mesmo. Aí mais tarde a gente joga. Leo, o que é que você está fazendo com essa menina aí? O nome dela é Joana, estamos conversando. Eu sei que o nome dela é Joana, infelizmente eu a conheço. Se você já sabe o nome dela, não deveria chamar ela de menina. E sobre o que estavam falando? Estávamos falando sobre o Bloxburg. Nós vamos jogar hoje mais tarde. Ah, o Bloxburg é muito bom. Que horas você vai entrar para jogar? Eu e a Joana vamos entrar à noite. Acho que depois das 7 horas. Ontem eu mandei várias mensagens para você, o que aconteceu? Você não viu? Ah, tá, sim eu vi. Mas aí já estava muito tarde, quando eu vi. Não deu para responder. Bom, agora eu tenho que ir. Tchau meninas. Eu também já vou indo. Ah não, nada disso. Eu quero falar com você. Falar comigo? Sim, o que você acha que está fazendo? O que? Mais do que você está falando. Você acha que você tem alguma chance com o Léo? O que? Está doida é? Eu e o Léo somos só amigos. O Léo é bilionário, ele nunca iria querer ficar com uma pobretona como você. E eu vi muito bem o jeito que você estava olhando para ele. Olha aqui garota, eu não vou ficar aqui ouvindo você falar bobagens para mim. Eu vou embora, pode ficar aí falando sozinha, pois é isso que você merece. Não, não, agora você vai ouvir. É melhor você ficar bem longe do Léo menina. Eu não quero mais você falando com ele. Ah é fofa, pois agora é que eu vou falar mais ainda com ele. Pois se você ficar de conversinha com ele, você vai se arrepender muito garota. Ah é, e o que é que você vai fazer? Amiga, você estava discutindo com a Joana ontem? Ah, sim, nem me fale. Aquela pobretona está dando em cima do Léo, acredita? Nossa, tem certeza? Acho que a Joana não faria uma coisa dessa, não é muito a cara dela. Pois ela está sim, e eu avisei ela para ficar bem longe do Léo. Sério mesmo que você disse isso para ela? Claro. E o que foi que ela fez, quando você disse isso para ela? Ah, é, ela começou a chorar e disse que vai ficar bem longe dele amiga. Nossa, que babado. Oi Léo. Oi Lorena. Léo, eu estava pensando. O que você acha da gente andar de bicicleta lá no parque amanhã? Amanhã? É, amanhã não vai dar. Eu já combinei de ir na sorveteria com a Joana? O que? É, não vai dar não. Até mais. Não acredito ele vai na sorveteria com aquela pobretona. Pois isso não vai ficar assim. Ela vai ver só. Eu vou dar uma lição nela. O sorvete estava muito bom. Obrigada por me convidar. Ah não, nem precisa agradecer. Eu vou no banheiro e já volto. Tá bom, vai lá. Vou ficar aqui esperando. Oi pobretona. O que? Mas o que é que você está fazendo aqui? Você está me seguindo. Não, eu só vim aqui tomar um sorvete. Você gosta de sorvete de morango? Sim. Então toma esse. O que? Mas por que você fez isso menina? Está doida? Eu disse para você ficar longe do Léo. E agora? O que vou fazer? Estou toda suja. Vai, pode chorar. Corre agora para sua mamãezinha pobretona. Lorena. Mas o que é que está acontecendo aqui? A mãe é só uma brincadeirinha. Não está parecendo brincadeira. Você não pode falar assim com as pessoas. Você está de castigo. Vamos embora agora. Não mãe, por favor. Agora Lorena. Antes que eu te dê uma surra de chinelo aqui na sorveteria mesmo. Voltei. Nossa. O que aconteceu com você? Está toda suja de sorvete. A Léo é uma longa história. Ah, tudo bem. Pode me contar. Eu tenho tempo. Mas antes, eu posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Você quer namorar comigo? Namorar. Sim, eu quero namorar com você. Alunos, nós temos uma nova aluna aqui na sala. Camille pode se apresentar para os seus novos colegas. Olá pessoal, meu nome é Camille. Eu moro no orfanato e ganhei uma bolsa de estudos para estudar nessa escola. Você é órfã? Sim. Nunca tinha conhecido alguém que morasse no orfanato. Nem eu. Obrigada por se apresentar, Camille. Hoje, vou passar o nome do novo livro que vocês terão que comprar para lermos esse mês. E eu vou dar uma atividade para fazer sobre o livro. Professora, como que a Camille vai fazer a atividade? Porque se ela é órfã, não tem como comprar o livro. Não se preocupe com isso, Lisa. A Camille vai receber um livro da escola para estudar e fazer a atividade. Professora. O que foi, Clara? A minha caneta rosa sumiu. O quê? Como assim? Eu já procurei em todo lugar. Ela sumiu agora quando voltamos do recreio. Atenção, pessoal. Gente, alguém viu a caneta rosa da Clara? Perdeu a caneta. Não, eu não perdi. Eu não perco minhas coisas, sou muito cuidadosa. Alguém mexeu nas minhas coisas. O quê? Você está dizendo que alguém mexeu nas suas coisas e pegou sua caneta sem te pedir? Sim. Mas então, isso é roubo. Calma, pessoal. Pode apenas ser um mal-entendido. Mal-entendido? Professora, alguém sumir com a caneta de outra pessoa? Acho que não é bem um mal-entendido. Eu achei muito estranho a sua caneta ter sumido ontem. Nem me fale. Aquela era a minha caneta favorita. Acho que foi aquela órfã que pegou a sua caneta amiga. É, eu também estou achando. É muita coincidência sumir sua caneta justo no dia que ela começou a estudar aqui. E bem agora, que disseram que as câmeras de segurança estão em manutenção. E ela é pobre. Quando viu a minha caneta, deve ter ficado morrendo de inveja, por isso deve ter pegado. Ela deve ter pegado na hora que a gente foi para o recreio. O que vamos fazer agora? E se nossas coisas começarem a sumir? Aquela menina pobre não pode fazer isso. Temos que fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Professora. Oi, Clara. O que foi agora? A minha lapiseira sumiu. Não é possível. Eu já procurei em todo lugar, professora. Ei, pessoal. Todos aqui, por favor. Pessoal, será se alguém pegou por engano a lapiseira da Clara? Lapiseira? Sim, minha lapiseira desapareceu. Nossa, não é possível. Professora, estou achando muito estranho as coisas estarem sumindo. Justo quando disseram que as câmeras de segurança estão em manutenção. É, e também, justo quando a menina órfão começou a estudar aqui. O que? Eu não peguei nada de ninguém. Acho que foi você sim. Quem mais poderia ser? É menina, você já era. Não devia ter pegado as coisas da Clara. Não, pessoal, eu juro. Não fui eu que peguei. Ei, pessoal. Vamos ficar calmos. Professora, olha nas coisas dela. Ela deve ter escondido, pra ninguém encontrar e acusar ela. Eu juro, professora. Eu não peguei nada. Pessoal, eu não posso mexer nas coisas de ninguém. O que? Mas como não? Eu não posso fazer isso por causa de uma lapiseira. Cada um deve cuidar do seu material escolar. Isso não é justo. Ontem ela pegou a minha caneta rosa e hoje a lapiseira. Já disse que não peguei nada. Pegou sim. É, tenho certeza que foi você. Eu também. Ei, pessoal, parem com isso. Professora, eu preciso ir ao banheiro. Pode ir, Camille. Olá. Oi. Você está bem? Precisa de ajuda? Não é nada. Meu nome é Bruna. Eu sou da sala 12. Qual o seu nome? Meu nome é Camille. Sou nova aqui na escola. Estou na sala 9. E por que você estava chorando? Estão me acusando de ter pegado uma caneta e uma lapiseira de uma menina da minha sala. Mas eu não peguei nada. Eu juro. Oh, minha nossa. Mas fique calma. Eu acredito em você. Se você tivesse mesmo pegado alguma coisa de alguém, não estaria aqui no banheiro sozinha chorando. Obrigada por acreditar em mim, Bruna. Você quer começar a ficar na hora do recreio comigo? Sim, eu quero. Você é muito gentil. Obrigada. Eu sou órfã. Ganhei uma bolsa de estudos para estudar nessa escola. Acho que agora eu entendi porque essas pessoas estão te acusando de pegar as coisas. Estou muito feliz de ter te conhecido, Bruna. Eu estava me sentindo muito sozinha aqui nessa escola. Sei como é. O pessoal daqui é um pouco metido. Ah, aquele livro que eu estava te falando ontem, eu trouxe para você ver. Mas eu esqueci lá na sala. Vamos lá pegar. Vamos, amiga. O que? Lisa, o que você está fazendo aqui sozinha na sala mexendo no estojo da Clara? É. Nada. Não estava fazendo nada. Então é você que está pegando as coisas da Clara. Está doida? Eu jamais faria isso. Você está pegando as coisas dela escondido e depois fica me acusando. O que está acontecendo aqui? Professora, eu só estava pegando emprestado a borracha da Clara e a Camille está me acusando de roubo. Camille, como ousa acusar a Lisa assim? Você está expulsa daqui. Vá já para a diretoria. Professora Jéssica. Olá, senhora diretora. Vim comunicar que o técnico responsável das câmeras de segurança já resolveu o problema. E as câmeras estavam gravando tudo o tempo todo. Só não estávamos conseguindo acessar. Senhorita Lisa, pode me acompanhar, por favor? O que? Mas por que? Já sabemos que foi você que pegou as coisas da sua colega de sala. Amiga, como pode fazer isso comigo? Vamos Lisa, sua mãe já está chegando. Camille, todos nós gostaríamos de nos desculpar com você. É Camille, principalmente eu. E eu também. Nunca deveríamos ter te acusado sem provas. É, será que você poderia nos perdoar? Tudo bem pessoal, vamos esquecer tudo isso. Obrigada Camille. Hoje eu aprendi que não devemos julgar as pessoas e nunca acusar sem provas. Você quer ganhar Robux? Já está todo mundo ganhando. Agora só falta você. Nesse mês, são mais 4 sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. E boa sorte.